O que nos atrai na música, o que nos faz nos tornarmos músicos profissionais é aquele amor que você tem por aquela música que você ama. E muitas vezes na profissão acontece do cara ter que se desviar para fazer uma outra coisa porque aquilo ali é o que está financeiramente suprindo o melhor. E às vezes o cara vai fazer um negócio que aquilo já não dá aquele amor mais. Sem dúvida. E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns músicos que já estão sem julgamento nenhum mas às vezes perde aquele fogo interior, o que te fez virar músico, aquele amor pela música e de repente você fala, mas não era isso e agora eu estou fazendo. E eu acho muito bacana ver um depoimento seu e falar, não cara, eu toquei esses anos todos tocar a música que eu sempre gostei, apesar de ter tocado na porta de loja quando precisou. E sempre fazendo baile, festa, também, ao mesmo tempo. E de uns anos para cá eu faço bem menos isso, então eu tenho tocado mais do que eu quero ultimamente. Mas eu procuro passar essa informação que você está dando para os alunos, que se você quiser viver disso tem que ter um jogo de cintura.